Fala galera, mais uma arminha da minha coleção, essa aqui é a Ruger LCP Max, ela é uma das armas que eu uso de vez em quando, eu uso mais fininha, mas essa daqui tem um carregador bifilar, nem tá aqui porque tá carregado e eu não gosto de mostrar arma carregada durante review, tá? Ela tem uma mira muito boazinha, ela tem 10, eu nem fiz o review dessa arma ainda, acho que não, mas ela te dá uma capacidade um pouco maior, acho que 3 cartuchos a mais, com uma base aqui, um cabo um pouquinho mais grossinho, mas ótima pistolinha de bolso, tá, de porte micropistola em 380 CP, uma ótima opção pra quem precisa de porte ultravelado, tá? De novo, eu prefiro a mais fininha, mas essa daqui tem mais capacidade, em vez de 7, de básico, você tem 10, você pode usar carregadores de 12 no lado, tá? Mais uma arma que é da minha coleção, mas eu também uso pra porte. Tchau, tchau.